Periquito Beba lá no mar No brajinho tem ringa No campo tem curriola Urici e araçá Tem uns pés de marmelada Depois que passa a pingela Subindo pro serradinho Mangaba e mamacadela Cajuzinho, quem quiser É só ir buscar na serra E não tem nada mais grosso Que o alça dessa terra Mangaba, mangaba, jatubaba Pari, gravata E artículo Olhe o tempo do piqui Tem Guatepa Lá no mato No brajinho tem enga No campo tem curriola Urici e araçá Tem uns pés de marmelada Depois que passa a pingela Subindo pro serradinho Mangaba, mangaba e mamacadela Dizendo que nos pés de Deus Sudes no meu mundo Lá no mato Fundo da terra Do chão de Goiás Cruz 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 da terra, o chão de Goiás Cruz da terra, o chão de Goiás Cruz da terra, o chão de Goiás